Pessoal, estamos aqui no dumpster e olha só Tcharam! Pessoal, cheguei aqui no dumpster e olha, pra minha surpresa, estou encontrando o que? Cabos de chapinha E pode ser que esteja alguma aqui, olha aqui, a caixa está aqui Ah não, não está Mas se o cabo está aqui, ela deve estar por aqui em algum lugar Tem que estar por aqui em algum lugar Está cheio de dumpster Embalagem Eu vou achar essa chapinha e é já já, espera aí, deixa eu procurar aqui, se eu achar eu mostro para vocês Embalagem Olha isso Olha isso As tcharinhas, gente, eles jogaram tudo aqui Amassaram algumas, olha As que estão muito amassadas, acho que não dá para levar Olha essa caixa Nossa Olha isso Nossa Mas os lacinhos de cabelo acho que dá para usar Será? Olha 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 As prisilinhas das boa Mais uma Olha 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 E olha E olha o que eu achei junto, pode ser que tenha um negócio por aqui Olha 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 Ah Novinho 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 Procurando o que? A chapinha Pode ser que esteja aqui Pode ser que esteja aqui Pode ser que esteja aqui Pode ser que eles jogaram aqui Olha aí o que eu achei Não vou misturar aqui Porque as capas sujas de maquiagem Nossa Olha aí Outra escova Dessa Wetsy aí é boa para tirar essas escovas Nossa Tanta coisa Olha aí Mais prisilinha Tá vazio Aqui tem uma boa Ai Olha que legal Esse aqui de cabelo Olha Outra escova Olha que escova linda Olha Novinha O que é isso? Ah Era uma fronha, ó Mas eles cortaram Que barbaridade Encontrei outra escova nova Que isso, meu Deus É o vento Me deu um susto Ó Novinha Olha da Infinite Pro Da Conar, gente Uma escova da Conar Acho que ainda era Ah, não Era nada Tem mais uma nova, ó Aqui Mais prisilha Pessoal Estamos aqui no dumpster E olha só Tcharam Achei A Victoria Olha que bonita Olha Gente, vou levar Vou levar ela Olha só Olha só Dá pra fazer penteado E acho que tem mais Tem mais Tem mais Olha essa aqui Essa aqui Essa aqui é a Agüero Jaqueline Jaqueline É essa É a Jaqueline Meu Deus Vou levar as mulher aqui no lixo hoje Essa é a Gabriela Marca a Gabriela aí Gente do céu Achei tudo amonheirada aqui Achei a Cristine Olha a Cristine Que linda Olhinhos puxados Vou levar tudo essa amonheirada A minha amiga que tá filmando E ela tá se matando de rir, gente Nossa, olha os olhos amendoazes Quem é essa? Essa não tem nome A Dayene Meu Deus Meu Deus Tchau, moça, vai embora Nossa Desovaram as mulheres aqui mesmo Olha isso aí Meu Deus Olha a Gabriela A irmã gêmea da outra ali Nossa, tem um monte de Gabriela, gente Olha Bonita Eu acho que é das meninas Que fazem curso de cabelo Vou levar Vou botar dentro do saco E vou doar lá no Facebook Pra quem faz curso de cabelo Nossa, essa aqui é caro, gente É caro Caríssimo A Gabriela A Gabriela Bom Será? Vou botar aqui umas duas cabeças dentro da sacola Não vai caber tudo do gelinho Gente, se fosse à noite isso aqui ia ser assustador Toma, Júlia Segura aí umas cabeças Cabeças vão rolar Tô, Júlia Bota aí no chão Achei uma xuxinha nova, ó Novinha Olha Nossa, bonita Olha que lindo Um espelho De estrela, olha Que lindo Não serve, Júlia, pra fazer alguma coisa? Uhum Achei bonito Bora Bora pro próximo E olha E olha Esse aqui é uma escova Tá boa Vamos levar também Vamos ver se tem coisa que dá pra salvar aqui Eu acho que tem maquiagem Mas Eles destruíram Deixa eu ver Só que vale a pena levar Ixi Vai puxar tudo na minha mão Ó Hum Eles destruíram bastante Nossa Olha isso Que dó Destruíram as paletas Nossa, sujei minha mão agora E aqui embaixo Acho que só vai prestar escova ali mesmo Meu É, olha É, olha Destruíram tudinho, ó O pó Vamos ver Ai Destruíram Não vai dar pra aproveitar nada Só as cabines Tchan Gente do céu Vocês viram que dumpster mais engraçado Quando a gente começou a arrancar essas cabeças lá de dentro Quando eu olhei os cabelos até me assustei, viu Até me assustei Mas encontramos essas queridas lá dentro Olha só Essa daqui é a Cristine Né? A Cristine que é a pessoa que trabalhou com ela, olha Mas o nome da boneca é Gabrielle Elas são feitas em Bangladesh, gente Olha, é pra quem trabalha fazendo curso de salão, olha Pra fazer penteado E eu acho que é cabelo de verdade, viu? Nossa, que a qualidade do cabelo Não é pro cabelo de plástico não, viu? Isso que é cabelo de verdade Deixa eu puxar pra ver Nossa, adorei E aí eu vou colocar tudo numa caixa Junto com aquelas capas de quem trabalha Pra quem trabalha em salão de cabeleireiro Nossa senhora que a língua às vezes estrava Aí coloca tudo junto pra quem quiser, né? Deve ter alguém que tá fazendo curso de salão Né? Pra cortar cabelo Olha essa aqui Olha que linda Cabelinho Chanel Chique demais Aí tem essa daqui, ó Eu vou deixar tudo numa caixa As meninas Mas Pra depois a gente Colocar na Na nossa Cenda de Gerardo Olha Que que foi? Um esquilo, gente Um esquilo Não se assustem É um esquilo Nossa, essa daqui É a que tá mais cabeluda, ó Que tem mais cabelo Ah, tem mais aqui Olha aí, ó Tem essa aqui Que ela tem um olhinho puxado, ó Parece mais asiática Tem essa outra aqui, ó Que lá dos carnudos Bonitona Essa aqui também Cabelo mais ondulado Tem essa outra aqui também, ó São várias Várias dessas bonecas E aí Antes da gente encontrar essas bonecas Eu encontrei Muita coisa de cabelo, gente Ó, encontrei também essa escova Que eu tenho que consertar ela O cabo tá aqui pra consertar Muita coisa Praticamente nova, ó Praticamente nova, né? Que só precisa dar uma limpadinha Tirar aqui, ó O creme Porque eles sujaram de creme Ó, essa escova de cabelo, gente Novinha, ó Novinha Essa caixa, né? Porque aí eu vou limpar, ó Tá até com o negócio da etiqueta, ó Isso aqui nunca foi usado Então Três Quatro Cinco Seis escovas Que essa aqui tá bem sujinha de base, ó Essa aqui eu vou lavar ali com água quente Aí ela Ela sai toda essa sujinha Que tá grudada Prisilha de cabelo É o que mais temos, ó Uma Duvas aqui Uma outra Olha que bonitinha essa aqui Essa daqui, olha, pra fazer Prezer atrás do cabelo também E vários desses elasticos aqui, ó Tipo molinha Que é ótimo pra arrumar o cabelo Que ele não arrebenta o cabelo E esse daqui pra fazer penteado, ó Que você coloca no coque Que é o brilhinho de tipo Um strass Ah Isso aqui é do abajur, gente Tem que levar pra lá Vou colocar junto no abajur do vídeo passado Ó Prisilha de cabelo também, ó De cetim Isso aqui eu vou botar pra lavar Lavar tá novo Outra prisilhinha de cetim, ó Vou separar Já vou limpando aqui Já trouxe um papel toalha meio úmido Que eu já vou limpando Que dá pra limpar Vou tirar essa caixa Nessa daqui Já são as que eu já Meio que separei, ó Aqui todos aqueles elasticos Nossa Parece que ela vai levantar Vô Cê tá pensando que você é o Bolt Aquele cãozinho que voa Cê não é o Bolt não, minha filha Catalice divertiu O sonho dela é pegar um esquilo Ó Pirainhas pra cabelo Prisilhinhas E vários desses elastiquinhos Pra fazer trança De vez em quando a gente faz trança Faz um rabo E faz trança E nunca tem um rabicozinho Com menino pra prender Gostei desse espelho Olha que graça que ele é Ele é mais pra decoração No formato de estrela Tem que achar um lugar pra ele Mas eu gostei Achei bonito Essa presilha aqui, ó Que ela é Pra prender o rabo de cavalo Olha como ela é linda Olha Ela é linda E o preço dela, minha gente 10 dólares Essa presilha de cabelo Pra fazer rabo de cavalo Gostei Vou tentar ver se dá certo No meu Essa daqui Eu separo algumas coisas Pra mim Porque Mas também não separo muito Porque eu já tenho tanta coisa Ó Tempos em tempos eu pego Aí depois eu vou lá e separo E tiro Coisas que eu não uso Tem coisa que eu penso que eu vou usar E eu separo pra mim Aí fica lá um mês Dois meses Não uso Eu tiro Você não usou mais de um mês Dois meses Você tira, gente Tira que você não vai usar mais Mais presilhas Maravilhosas Olha isso aqui O tanto, gente Ó O tanto de presilha Que esse povo jogou fora Vou separar algumas com a minha mãe também Ó Ó, mãe Vou separar uma presilhinha pra você Que ela viu me pedindo presilhinha Essa daqui é ótima Ela fala que ela gosta das Das presilhas de cabelo Que não quebra Essa daqui é tipo metal E prende Ela é bem Firme, ó A roupa Até machuca Essa daqui prende mesmo Essas daqui eu vou separar pra minha mãe Que eu adora Essas presilhinhas de cabelo Aí tem essas daqui de plástico Também são muito bonitas Não tem preço delas É dessa marca aí Que é cara Ó Mais aqui, ó Dessas de metal Tem várias Também são bem bonitinhas Essas daqui Olha a quantidade, minha gente Ó Muitas 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 mesmo Essas daqui Quanto custa? Deixa eu ver Não tem preço Só talvez vim que era pra jogar fora É É Mais presilhas Mais Mais Aqui Todas as que estão aqui dentro dessa caixa Foram as que eu já separei E que estão boas Ó Muitas Ó Essas daqui Essas daqui custam seis dólares Duas presilhinhas Seis dólares E aí tem mais aqui também Ó Tem mais que ganha aqui Aí tem esses daqui Olha que lindo Ele é tipo setinho por fora E dentro É aqueles elásticos de mola Aquelas molinhas Então ele é perfeito pra prender o cabelo Perfeito Ele não arrebenta o cabelo Essas daqui eu gostei Nossa achei lindo esses daqui Vou separar E por último Mas não menos importante Pelo contrário São coisas caras Ó Que eu disse ó Nesse aqui ó É encapado com esse aqui É esse aqui ó Encapou São ótimos São caros esses daqui ó Da Anastasia Ó Um gloss novinho Na verdade dois né Novinhos Esse batom aqui Nunca foi usado A Agatha que testou Ele tava Tinha Não tinha sinal de que foi usado A Agatha que pegou agora pouco E testou Pra ver se ele tava Se era bonita a cor Ela falou Nossa mãe a cor é maravilhosa Eu falei então tá Pega pra você esse batom Ela gostou E aí esse outro aqui da MAC Que a gente achou no outro vídeo Eu tinha acabado Esqueci de mostrar Mas ele é maravilhoso Vermelhão gente Lindo lindo Eu não curto muito usar vermelhão Mas a Agatha adora De vez em quando Ela faz umas maquiagens Ela coloca um batomzão vermelho E é isso gente Esses foram os achados de hoje Eu estou vestindo Aquele vestido verde Do lixo Vocês lembram que eu encontrei novinho Dentro do pacote Pois é Estou os grupos Até com a etiqueta ainda Sou dessas Gente Então muito obrigada Pelo carinho Por vocês sempre estarem assistindo Pelas mensagens maravilhosas Estamos aí rumo a um milhão de inscritos aqui no nosso canal E um milhão e oitocentos eu acho Um milhão e oitocentos lá no Facebook Muito muito obrigada a todo mundo que segue e acompanha os nossos vídeos diariamente Vocês são incríveis Quero deixar aqui registrado o meu agradecimento mais uma vez Eu não me canto de agradecer Eu sempre estou aqui agradecendo Eu sou muito grata A todas as pessoas que nos acompanham Estão sempre deixando mensagens de carinho Mas de vez em quando a gente tem que reforçar O sentimento de gratidão que a gente tem Beijo Fiquem com Deus E até amanhã Se Deus quiser Nesse mesmo horário Nesse mesmo canal Com essa mesma pessoa que nos fala Não é o Chaves Mas é gente boa Tchau gente Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau